Eu acho que a partitura 2 é para entregar para os piratas, agora que eu entendi, agora faz agaragã, agaragã, fez mais sentido, opa, estamos aqui jantando bem aqui quando isso aconteceu, eu ficaria longe do labirinto se fosse você, o horror botânico devorou tudo. O horror sou eu amigo, tem mais alguma coisa para cá, não chega, acho que chega, é nada, isso tem isso mesmo, então eu preciso voltar só para um lugar que eu queria ver rapaziada, que é aqui ó, Não, não é aqui Ou é? Anotação disso, as caixas de sucção para o almoço Essa sala que saiu, beleza Ok, é que tem uma sala ali da cadeira que não sei, mas eu vejo lá depois, não tem problema Será que dá para ver o porão? Eles derrubaram é tudo ali no porão, fi Eita, é agora hein Vocês derrotaram o horror botânico, vou ao trabalho A residente do desgosto está atrás desta barreira, me auxiliem Eu cargol, sua coragem admirável, você realmente terá que ficar por fora desta batalha Tudo bem diretor, vou só observar Eita rapaz Em posição A runa que preparei vai forçar a residente do desgosto a se manifestar Preciso manter o foco para torná-la vulnerável Conto com vocês para me defenderem e vencerem essa cria do mal Vocês conseguem? Vambora Aí vem ela, prepare-se e não deixe levar pela aparência Ela é extremamente poderosa Eita rapaz Ixi, mas é para parar isso aí só com... opa Ah, eu jogo com o diretor também Ah, eu jogo com o diretor também Bora então Oh, louco Olha eles ajudando Oh, louco Caraca Olha o fogo é forte Caraca, olha que da hora a habilidade dele mano Ela não morreu Aí, aí Fritou, hein Bora 1, 2, 3, vai 530 Mano, ela tem muita vida Ai, 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 ai Caraca, está torrando a mina Beleza, dá para jogar com o diretor agora Acho que ela vai duplicar, hein Ai Essa, mano, essa mina do fogo é muito forte, velho Olha, eles vão usar um golpe conjunto Que foda Caraca Olha que da hora Vai torrar Nossa, mas fove eles são bem mais fortes que nós, né Zero combo Zero combo Tá, deu uma Olha lá Olha lá Olha os cristais dela Beleza, ela vai atacar Defendi, boa Tem uma fritada ali E agora, meu amigo Agora vocês vão conhecer a famosa Raia poderosa Bola de fogo Não adianta Ela nem sequer revela a verdadeira forma Essa runa não vai bastar Verdadeira forma Os preparativos foram feitos adequadamente Só precisamos de mais luz direta do eclipse Gal Suba no telhado e ache um jeito de deixar mais luz entrar agora Eu, claro, já vou Certo, não vou decepcioná-los Tem que ter uma escada aqui Em algum lugar Tem, Gal Bora, Gal Tá jogando com o Gal Que da hora, velho Tá indo bem Agora é achar uma rachadura ou algo assim Só olhos demais Deve procurar mais coisa Isso não Anda, Gal Seus amigos foram de você Caraca Ela não tá revelando nem a verdadeira forma dela Beleza Tem uma abertura atrás desses escombros Pode detonar Vejamos agora Tá tudo obstruído por destroços Pesado demais pra mim Vou apostar agora Pensa, Gal Pensa Yolanda me contou sobre a pólvora E se eu Aposto que vai ser Ah, pólvora Verdade Certo Melhor me proteger Caraca Verdade, mano Deu certo E isso também Pode ser a última Mais tarde Aprendeu a habilidade Panela surpresa Da hora, da hora Mas hein Ele podia ter nos avisado Antes de Apontar uma dessa Ele conseguiu Eita A raiz de dente Está revelando Na verdadeira forma Vamos terminar isso Ah, pronto Até lá Ela Olha, estamos em triângulo Meu Deus do céu Olha ele enlouquecendo Mano Como? Não Vem Vem Foca aí Angústia Eita Porra Deu dano? Ah, deu dano Mais A minha bola de fogo Minha querida Não, não, não Tem que ser combo Tem que ser combo Boa Se não quebrasse isso aí Era ruim Só uma bola de fogo Aqui, ó Bola de fogo 700 Tá pulando Não tem como Pra isso não Bichão Só se eles atacarem Não Foi espectrais Ai Da hora Boa Ela vai atacar agora Essa mina dá muito dano Véi Ô, louco Curou todo mundo Vamos só atacar e recuperar a mana Beleza Beleza Ó, vai Vai dar aquele poderzão Do narangue, né, mano Padrão Errei A segunda batida É foda Meu Deus Vai doer Isso vai doer Pelo que eu entendi É que esse ciclo Jesus amado Não tem como Que angústia. Mano, deu 127 na mina lá atrás, véi. Que isso? Tá, combo padrãozinho para ele. Ó, vai mandar aquele poderzão. Ó, vai mandar em junto. Combo. Dá uma torrada nela, beleza. Beleza. Tô só na lua naranque, vai. 570, hein. Ai, meu Deus. Vamos defender, beleza. Ó, muito louco, né? Ele tem 3 ataques. Isso que é foda. Vai curar todo mundo, boa. Boa. Vai torrar ela. Bichão. Ai, ai, ai. Isso vai doer. Vamos defender, beleza. Mais um combo deles. Torradinha dela, beleza. Bora lá. Rolando a de fogo, hein. Um, dois, três. Não. Nossa, você tá sentindo a anulícia. Rápido. Destrua um núcleo. Que isso? Não vou deixar. Que isso? Será aí? Largue sua arma agora mesmo. Contem o que... Erlina, explique-se já. Use o cristal agora, Brugraves. Prefiro fazer isso rápido. Que isso? Brugraves, não. Tentamos argumentar. O senhor não nos deixou outra opção. Faça isso. Que isso? Então vocês cumpriram mesmo sua parte do trato, afinal. Traidor, mano. Voltem para o lugar de onde vieram. Malfeitores. Não podem corromper a mente deles. Ah, o velhote está tenso. Tem-se confuso também. O que vocês querem? Ora, a mesma coisa que seus dois velhos amigos aqui. Que os nascidos do solstício sejam livres. Eles não... São forçados a treinar? Treinar e enfrentar horrores. Mentirosos. Vocês veneram... Vocês veneram o Flashmancer. Sem guerreiros do solstício, o mundo estaria condenado. Isso satisfaz nossas condições. Elina, por quê? Nós aceitamos o trato. Pediram apenas para conjurarmos uma lua de sangue. E aí, então, será o fim dessa palhaçada. A lua de sangue e o núcleo da... E o núcleo da residente? Não. Ora, você já entendeu. Finalmente, o residente do conflito será ressuscitado. Ressuscitado e fortalecido também. Vocês já lembraram como poder viver sua própria vida? Mas por que acabamos de vencer o último residente? Não dá para ter certeza disso. E não percebem que a absoluta ideia desse conflito interminável é culpa sua? Não quer dizer que não seja nossa responsabilidade. Ou seja... Ainda dá tempo, porque existe o núcleo. Desculpa, Valéria. Já tomamos nossa decisão. Por que desistir algum... Nossa, mano. Quantos séculos de sofrimento se passaram na espera por essa falsa promessa? Não acham que isso já teria acontecido a essa altura? Chega de conversa. Temos que finalizar o ritual de termos do eclipse. Nossa, mano. Chega a hora de ressuscitar o residente do conflito. Agora conjurem a lua de sangue. Chega de conversa. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os gêmeos não... Ixi, acordou de pesadelo Obrigado rapaz, você tem sido muito atencioso Imagina Nos vemos em Briggs Obrigado jovens, beleza Que dois filhas da puta, né mano? Caralho, a trilha sonora tudo parou Cacete Será que eles falaram alguma coisa? Pelo menos o Moraine ficará bem É, ó, não tem muito o que falar, né mano? Bora daquela descansada rapaziada Vamos finalizar por aqui com essa traição inesperada Isso quer dizer que o jogo não vai terminar mesmo tão cedo, tá? Não vai ser tão cedo que o jogo vai terminar, gente Bom, é isso Galera, espero que tenham gostado Deixa o like, se inscreve E é nosso Ué, ponto de interrogação? Assim Bom, é isso Fui